Que presentão de aniversário, hein, Corinthians? Muito obrigada, hein, Antônio Oliveira, Augusto Melo, Rubão, né? Que elenco maravilhoso que a gente tem. Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 2, Corinthians 0 e poderia ter sido mais, muito mais. A gente precisa conversar sobre esse jogo do Corinthians, né? Sobre a forma que o Corinthians entra em campo, o Corinthians de Antônio Oliveira. Eu não sei, cara. Chega treinador, troca treinador, mas parece que nenhum entende o que é o Corinthians. Parece que nenhum entende o tamanho do Corinthians. Então a gente fica nesse ciclo vicioso também de troca de treinador e parece que nada dá certo. A gente gosta ou não, querendo ou não, o último treinador minimamente decente que parecia entender o que era o Corinthians, o que representava o Corinthians no cenário do futebol brasileiro é o traíra, o Vitor Pereira, né? Parece que é o dos últimos que a gente teve aí, dos 10 últimos, pelo menos, praticamente, o que entendia mais ou menos que conseguia, que tirou leite de pedra do Corinthians num geral ali foi o Vitor Pereira. Agora, o Antônio Oliveira, né, o resultado desse jogo, pra mim, vai na conta dele, né? Não só na conta dele, obviamente, mas... Ou seja, a gente vai ficar elogiando o Antônio Oliveira, beleza, quando joga contra um time pequeno, aí quando faz um joguinho decente ou não, né? Porque já contra o Nacional já foi um sufoco, só que o Corinthians conseguiu vencer, né? Mesmo com aquele jogo horrível, o Corinthians conseguiu vencer. Aí, hoje, você vai enfrentar um Flamengo, ele me entra com três zagueiros, aí a gente pode pensar, fala assim, não, beleza, né? Mas dá pra você ser ofensivo com três zagueiros? Você ter três zagueiros não significa que o time vai ser, né, um time, nossa, totalmente defensivo ali. Não, cara, porque aí você tem os Alas, né? Os Alas que, né, que vai pra frente, que joga, mas não, não o do Antônio Oliveira, né? Por quê? Porque, de um lado, a gente tem ali o Fagner, né, que já não joga mais há muito tempo, é quando ele quer jogar. Quando ele quer fazer um joguinho aí, ele muito provavelmente deve saber que não vão renovar o contrato dele, e aí ele tá cagando, e o Fagner é isso. Você olha no Fagner novamente, que no início da temporada, o Vessoni tava babando o ovo do Fagner, falando que olha como ele tá fininho, olha lá o Fagner agora, como essa camisa, né, de versão jogadora ali, né, ela fica colada no corpo do jogador, você já viu, o Fagner parece que todo jogo ali que ele comeu uma feijoada, o cara nem sobe mais, ou seja, aí do outro lado, o Hugo, quando sai essa escalação, você já olha e fala assim, cara, o Corinthians vai jogar todo recuado, e jogou, né, então não jogou só com uma linha de três zagueiros, mas jogou com o Fagner recuado, jogou com o Hugo recuado, não. Então, e pra melhorar, a gente ainda teve nada mais, nada menos do que Paulinho em campo, né, será que ainda tem torcedor que quer que renove o contrato do Paulinho, só porque ele faz discursinho no vestiário, né, ou seja, o Corinthians hoje jogou com duas Scania em campo, a linha defensiva e mais o Paulinho ali no meio do campo, né, o Paulinho, que ele, eu acho que ele não sabe qual que é a função dele, porque ele não funciona nem como primeiro volante, nem como segundo volante, e às vezes dá a louca dele, ele abandona a posição dele ali e vai tentar jogar como centroavante, e o pior, ele não consegue, o Paulinho não consegue pular mais, ele não consegue parar em pé. Ah, cara, o Paulinho, sabe o que que parece o Paulinho? O Paulinho parece, sabe aqueles jogos do final do ano, né, que normalmente tem, ah, time de fulano contra o time de ciclano ali? É isso, aquele time, o festivo, né, que é na brincadeira, que é na zoeira, é isso, parece que o Paulinho tava nesse jogo aí, né, esse é o Paulinho, né, e aí beleza, aí, né, cara, Wesley e Romero lá na frente, uma pausa aqui pra falar especificamente de um jogador, falando do Wesley, né, você torcedor que fica nas redes sociais, ah, se chegar a 30 milhões pro Wesley, se chegar a 25 milhões pro Wesley, tem que vender um dinheiro bom que o Corinthians tá devendo, para, para de querer que o Corinthians venda o Wesley, né, muito provavelmente vai vender por duas coquinhas, né, mas para de achar que é um valor bom, né, o valor do Wesley, por quê? Porque a gente não vai conseguir repor, o Corinthians não vai repor, a gente precisa do Wesley, sim, o Wesley que é um menino que tá evoluindo, que vai falhar, que vai oscilar o tempo todo, mas o Corinthians não pode se livrar do Wesley, porque essa diretoria, né, assim como as passadas, não tem capacidade de buscar um jogador no mercado pra substituir o Wesley, vocês não acham que vender o Wesley, que tá em evolução, que tá num processo de crescimento ainda como, de maturação como jogador, vocês não acham que isso vai acontecer e vai trazer um jogador pronto, o Corinthians não é a diretoria do Flamengo, que vende as suas joias da base e tudo mais ali, né, e contrata já jogador pronto ali, jogador que vai vestir a camisa e vai jogar, a diretoria do Corinthians não é assim, por que não é assim, por que vai trazer o que, um Pedro Raul pagando 25 milhões, um Mateuzinho, essa é a diretoria do Corinthians, então para de achar que é um valor bom, porque não é, não é, a gente não pode perder o Wesley, a gente não pode, porque ele é o, ele é, cara, o mínimo de esperança que a gente pode ter de acontecer alguma coisa ou outra em um jogo, é isso, né, então essa é a minha opinião em relação ao Wesley, jogou esse jogo? Não, mas ninguém jogou, ninguém, e quase a bola não chega nele, né, achei até engraçado o momento ali da transmissão, que diz que o Antônio e o Cássio, sei lá, alguma coisa que você tava tava conversando, falando que o Wesley tem que segurar mais a bola, a bola nem nele tava chegando, nem nele, aconteceu muito mais pelo lado do Romero do que do Wesley, ali, enfim, é isso que eu queria falar em relação ao Wesley, depois, vamos falar do Romero também, vamos falar do Romero, Romero, cara, olha, eu tenho uma gratidão pelo Romero, eu tenho respeito pelo Romero, porque sim, o Romero salvou a gente na temporada passada, sim, o Romero faz os seus gols, ai, o Romero é o artilheiro da Neokímica Arena, Romero nunca desrespeitou o Corinthians, mas até que ponto a gente tem que aceitar o Romero também, até que ponto você olhar pro Corinthians e ver o Romero de titular e achar que isso é a solução, é aceitável, o Romero, que agora parece que virou o batedor oficial de faltas, uma falta na linha da área praticamente ali, propícia pro garro e quem bate é o Romero, ó, cara, é inacreditável, Romero virou o batedor de falta oficial do Corinthians, é pra acabar, é pra acabar, e aí, você olha o elenco, aí, é mosquito que entra, é, ai, cara, Léo Maná, sai o Fagner ruim, entra o Léo Maná que também consegue errar um passe, aí entra a Bírus, não, e detalhe, detalhe, importante, o Igor Coronado entrou no jogo, finalmente apareceu, ó, apareceu o Igor Coronado, pouco, né, apareceu ali, mas teve até uma oportunidade de gol dele, e com o Antônio Oliveira, a gente não vai ter Igor Coronado e Rodrigo Garro jogando juntos, não vai, não vai, por que que o Rodrigo Garro não jogou 90 minutos? Ele não tava disponível no jogo passado, e nesse ele não poderia jogar ali com o Rodrigo Garro, com o Igor Coronado, no caso, jogou ali o, o, o Coronado entra, não ficaram nem 5 minutos juntos, aí já tirou, ou seja, não vai jogar junto, mano, os dois, na mão do Antônio Oliveira não vai jogar junto, e sim, cara, eu tô criticando o Antônio Oliveira, sim, porque parece que o que a gente pode esperar dele é isso, é, um joguinho ou outro ali ele vai aparecer, né, ele vai se destacar, igual foi contra o Fluminense, igual foi o jogo contra a Ponte Preta, né, ele vai acabar se destacando, né, o treinador ali, mas a maioria dos jogos dele é isso, mano, é isso, né, e parece que não tem capacidade, né, por mais que os jogadores podem gostar dele e tudo mais, ele também pode dar os discursos dele ali ser legal, ouvir o Antônio Oliveira, mas não é isso, cara, eu não quero isso, eu quero um cara que seja capacitado pra estar ali dentro e que faça esse time minimamente jogar, embora o elenco seja ruim também, enfim, é, o primeiro gol do Flamengo, é, o Carlos Miguel falha, né, falhou ali o Pedro, cara, é, a jogada do Pedro ali, ele deixa o Félix Torres no chão, o Fagner não consegue pegar também, só que ele chuta meio que fraco, né, meio que, já quase que perdendo a bola ali, ele consegue chutar, mas aí o Carlos Miguel, né, franga ali, só que, mesmo frangando, o Carlos Miguel foi o dono da partida em relação do Corinthians, foi o melhor jogador do Corinthians, mesmo falhando, porque se não fosse o Carlos Miguel, a gente muito, eu provavelmente estaria aqui falando de um 5x0, no mínimo um 5x0, principalmente no que foi o primeiro tempo, o Flamengo amassou o Corinthians no primeiro tempo, amassou o Corinthians, poderia ter feito sim 3, 4, 5, só no primeiro tempo, só no primeiro tempo, o Corinthians, ele só jogou bola nos primeiros dois minutos de jogo, depois só deu o Flamengo, só o Flamengo e os caras chutando de fora da área, chutando de longe, e o Carlos Miguel teve que fazer defesa, defesa em relação de Cebolinha, do Pedro e do Gerson, de todo mundo, todo mundo praticamente, e aí no segundo tempo, você, cara, já começa por aí, você vê que não tá dando certo, com 3 zagueiros ali, né, ainda no primeiro tempo, por que que você não muda? Por que que você já não muda? Tem que esperar ir pro intervalo? Não, mas não, não tem que esperar ir pro intervalo, porque vai pro intervalo, ele só tirou o Paulinho, a Scania Paulinho, aí sim, né, aí ele colocou o Yuri Alberto, né, ele só tirou o Paulinho, mas deixou o time na mesma postura, com 3 zagueiros, continua a linha, aquela linha defensiva, o time todo recuado. Aí até que o Corinthians melhora um pouquinho, aí o que eu brinco aqui, né, quando ele faz o gol, o Rudiger de Taquera, faz essa lambança, o Kaká faz aquela lambança ali, por que que não pega a bola e chuta, é zagueiro, zagueiro tem que zagueirar, chuta pro mato que essa bola é de campeonato, mas não, quer driblar, quer passar, aí vai lá e o Gerson ali também, né, rouba a bola, e o jogador do Flamengo ali faz o 2x0, aí já era, acabou, acabou, matou o Corinthians ali, o Flamengo também dá uma descansada, né, o Flamengo meio que recua também, e aí o Corinthians, nos minutinhos finais ali, que começa a fazer uma pressãozinha, mas que nem nada de levar perigo, assim, nada de, nossa, olha o Corinthians incomodando o Flamengo, pois é, né, o Flamengo de Tite, que tava praticamente morto com a torcida do Flamengo, querendo a cabeça dele, aí o Corinthians vai lá e consegue essa proeza de conseguir ressuscitar o Tite no Flamengo, né, olha, cara, e o que mais me incomoda, gente, não é o fato de perder, não, o que mais me incomoda é a postura de um time covarde, covarde, de um time que, sabe, parece, cara, nem o Amazonas, o Amazonas que jogou contra o Flamengo no Maracanã, teve essa postura que o Corinthians teve desde o início do jogo, pô, é pra acabar, mano, pelo amor de Deus, cara, esse é o Corinthians, esse é o Corinthians que acabou a farra, que o Rubão fala, esse é o Corinthians que o Augusto Melo fala, que a gente tem um elenco maravilhoso, né, que a gente tem o Pedro Raul no banco de 25 milhões e um serve pra jogar um jogo, o Igor Coronado que entrou, sei lá, com 30 minutos, 35 minutos, sei lá, que ele, não, acho que não, né, quase com 40 já praticamente o Igor Coronado entra, sei lá, ah, mano, meu Deus do céu, um gol em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu, esse é o Corinthians, enfim, esse foi o pós-jogo, né, o de 18 pontos disputado, o Corinthians tem 5, 18, parabéns, parabéns aos envolvidos, né, enfim, esse foi o pós-jogo, peço pra você que não é inscrito, se inscreva, muito obrigado pelo presente de aniversário, Corinthians, muito obrigado, Augusto Melo, que presidente que a gente tem, hein, que time que a gente tem, que elenco maravilhoso que a gente tem, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians.